Zoro, o infame pirata dos chapéus de palha, teve finalmente sua origem revelada e ele tem em suas veias o sangue de Ryuma, deus da espada, um dos únicos espadachins a transformar uma espada em lâmina negra e com isso, temos também fragmentos que nos revelam um pouquinho mais sobre Mihawk porque ele é tão poderoso, como ele repetiu o feito de Ryuma e transformou Yoru em uma lâmina negra a dica para sua história está em um duelo lendário que aconteceu séculos atrás uma luta que precedeu a cabeça de um dragão sendo cortado a luta de Ryuma e o espadachim de primeira classe que pode ser o ancestral da família Draculi quer saber mais sobre o passar de Mihawk e porque ele é o atual maior espadachim de todos? Deus liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou antrofuzar com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo aí para destrinchar o passado de Mihawk para aprender um pouquinho mais sobre seu presente como ele conseguiu transformar Yoru em uma lâmina negra o único espadachim dessa era, pelo menos dos últimos séculos, que conseguiu fazer isso porque até onde sabemos, somente Ryuma, deus da espada, conseguiu tal feito por que é tão difícil as lâminas negras nascerem? como o Mihawk fez isso? esse vídeo está muito legal, vai explodir a sua mente só que antes quero pedir uma coisa para vocês, nunca peço nada, fala sério votem aqui no canal do Mangão para o Prêmio e Best, eu estou no top 10 graças a vocês e é um voto só por pessoa, acabou já era, não dá para ficar votando todos os dias não leva dois segundos, eu sou o único representando os animes e os mangás lá no top 10 galera então vamos mostrar a força aí da pior geração de todas, conto com o seu voto compartilha no seu grupo aí, da família, dos amigos pedem pra ajudar o canal do Mangão, tá bom? então vamos lá agora descobrir um pouquinho mais sobre Mihawk e a origem de Yoru o maior espadachim do mundo, Draculio Mihawk carrega a lâmina Kokuto Yoru seu nome significa o sabre negro da noite e recentemente eu me deparei com algo que eu achei até engraçado eu acredito que quem iniciou isso fez como uma espécie de meio mas alguns fãs acabaram levando a sério Steven Ward, que é o ator do live action de One Piece que faz o Mihawk após ele aparecer nesse novo trailer, decidiu mudar sua foto de perfil pra Mihawk pintando Yoru de preto levando a criação de uma petição para a mudança do ator o ator sofreu tanto hate por isso que acabou até mudando sua foto no perfil e assim, se você não entendeu a coisa de pintar a lâmina significaria que Mihawk nunca teve uma espada original com lâmina escura e seria uma espécie de fraude só que na minha visão galera, os fãs deveriam é ficar contentes com essa brincadeira tudo porque é uma piada antiga que poucos conhecem o que significa que Steven é um fã de longa data de One Piece deve saber mais do mundo de Luffy do que essas pessoas que foram atacar o ator eu tenho certeza que se fosse o ator de Crocodile colocando ele como mulher e o Luffy no colo as pessoas iriam adorar porque conhecem o meme esse meme da espada pintada é a mesma coisa como a velha piada de Crocodile mãe do Luffy com Dioriano a pessoa mais forte do mundo ou Ace era a verdadeira identidade de Sogeking Mihawk pintando em ouro faz parte dessa mescla de memes criados por mais de 25 anos mas claro que saindo disso podemos nos perguntar como Mihawk The One Piece se transformou sua lâmina na escuridão da noite um feito que somente ele e Ryumo Deus da Espada conseguiram repetir obviamente não se trata apenas da força do seu haki porque Roger, Ray Lee, Shanks eles não tem lâminas pretas e o jeito mais simples para se entender como se forja uma lâmina negra é tratar elas como Akumas no Mi do tipo Zuan que tem vontade própria e somente quando estão alinhadas em corpo e mente com seu usuário despertam o florescer de uma lâmina negra vem de muitas batalhas sangue correndo pela espada porque esse é o seu propósito e sobre como você está sintonizado com seu haki fluindo pela lâmina mais ainda é uma repetição disso ao longo do tempo inclusive Yoru pode ter sido utilizada por gerações antes da sua lâmina se tornar escura e o que meio que confirma que o Mihawk transformou Yoru em uma lâmina negra é essa sua fala dizendo que qualquer espada pode se tornar uma lâmina negra aqui ele não fala de haki tá bom galera? ele fala da forja de uma lenda no início de Wana aprendemos que as lâminas negras precisam ser forjadas pelo seu usuário que é possível forjar lâminas negras lutando com elas cada vez mais utilizando um forte haki de armamento e haki do rei no anime temos inclusive uma cena filler do magistrado de Wana que ele queria executar o Zoro e acabou cortado no meio ele era o assassino retalhador e fazia isso para banhar a sua espada com sangue implicando que ele queria transformar a sua lâmina em uma lâmina negra temos personagens como Roger, Shanks entre outros que não tem nenhuma economia e confiam bastante nas suas espadas e nos seus haki de armamento e conquistador que são ridicularmente fortes eles lutaram contra os mais poderosos por longos anos mas ainda não foram capazes de forjar suas lâminas em preto com isso podemos concluir que existe algum outro requisito para forjar a lindária lâmina negra lembram que eu falei das Zoans e os seus despertares? cada espada tem a sua própria vontade única cada lâmina é com uma personalidade única e um espadachim é aquele que adobra a sua vontade inclusive é dito que uma espada acaba até herdando a vontade do seu dono anterior quando o Zoro pega a Eima temos umas notas que implicam que ao pegar a lâmina para usar o Zoro herdou também a vontade de Oden por meio da espada Eima o Kaido inclusive ele sente a presença de Oden nessa lâmina então somado ao espírito da lâmina ao ser forjado como no caso de Eima que suga todo o seu haki ainda temos mais uma vontade a ser realizada aqui a Deoden, uma espada fica preta quando sua vontade é cumprida por seu usuário em sua totalidade Wado Itimonji Zoro herdou a vontade de Kuida e de se tornar o maior espadachim do mundo o mais forte e o Wado deve ficar negra quando ele cumprir essa vontade com Eima, Zoro já sincronizou com ela ao liberar seu haki para saciar a lâmina mas a vontade de Oden é libertar e abrir as fronteiras de Oden então temos Yoru, Mihawk ele é uma espécie de anomalia do mundo de One Piece apesar de ser supostamente um pirata grande o suficiente para se juntar aos Chichibukais Mihawk nunca demonstrou ter qualquer tipo de tripulação própria sempre navegando em um barco para apenas uma pessoa mantendo-se solitário em uma ilha com as únicas pessoas que moram com ele sendo hóspedes indesejados as únicas relações que ele parece ter formado naturalmente e com os outros foram rivalidades com espadachins fortes rivalidades que ele perdeu o interesse no minuto em que suas habilidades como espadachim acabaram diminuídas sobre os seus olhos como Shanks ao qual ele desistiu dos duelhos por conta do ruivo perder o seu braço para Mihawk Shanks não interessava mais inclusive, olha só, a fama do Shanks vem dos seus duelos com Mihawk e não o contrário temos Zoro agora, aquele que busca o título de Draculi o próprio Mihawk treinou ele durante o timeskip ou melhor, os macacos do Mihawk treinaram o Zoro e eu acho que as ações aqui foram feitas por Oda para servir como pontos de referência para nós porque eu acho que esses dois tem muitos paralelos Zoro e Mihawk atualmente pode se estender para algo além do nosso tempo atual para um passado remoto todos nós vemos as claras semelhanças de Zoro com Shimotsuki Ryuma e acabou sendo confirmado que sim, Zoro é um descendente do Deus da Espada só que Ryuma galera, é um personagem que o Oda reutilizou de uma outra série sua e o tornou canônico no mundo de One Piece na verdade um one shot, um volume único chamado Wanted que foi lançado em 1994 antes mesmo de One Piece começar temos uma série de curtas histórias e aqui encontramos uma chamada Monsters onde Ryuma fez a sua estreia na sua história, o Ryuma ele cruzou espadas contra um charlatão e canalha empunhando um sabre chamado Sirano que tem uma semelhança surpreendente com Mihawk não só no visual, mas até mesmo na sua espada que se parece com Yoru lembrando galera que isso aqui é de 94 o Oda não detalhava espadas como acontece em One Piece a própria Shusui aqui é bastante genérica Monsters foi considerado parte do canone de One Piece porque esta é a mesma história em que Ryuma matou o dragão controlado por Sirano e é recontado no país de One Piece então temos Ryuma, o dragão, sua história em geral se tornando canone mas e quanto a Sirano? faz total sentido que ele também seja parte do canone de One Piece e é aqui que eu acho que as coisas começam a se encaixar em relação a Mihawk ainda mais que Monster, olha só acabou de ser anunciado por ganhar um anime contando a história de Ryuma e Sirano eu suspeito que o Mihawk seja um descendente também do infame Draculi Sirano e em sua juventude deve ter carregado a vergonha de ser parente daquele que desgraçou o que é ser um espadachim verdadeiro porque Sirano era conhecido como um espadachim de primeira classe mas o que ficou gravado na história foi o seu charlatanismo pode ser algo que perseguiu Mihawk por toda sua vida impelido a provar a si mesmo e resgatar o nome de sua família ele herdou Yoru Mihawk aperfeiçoou sua esgrima excluindo tudo que não fizesse parte desse caminho o levando a finalmente transformar Yoru, a espada de Sirano, em uma lâmina negra Sirano era considerado o maior espadachim do mundo mas era tudo mentira ele na verdade vivia da lenda de uma outra pessoa Ryuma, que já era o maior de todos aqui mas não sabia e talvez Mihawk tenha concretizado o sonho de Sirano de ser o maior de todos os espadachins completando a vontade da espada levando Mihawk ao topo mas também o deixando solitário Mihawk não se preocupa com nada além da honra da lâmina e na verdade eu suspeito que o seu caminho é inclusive bastante solitário não apenas porque é tão pouco os espadachins fortes atualmente mas porque ele nunca se permitiu fazer amigos e é por isso que ele continuou a procurar Shanks embora o Ruivo não pudesse mais cruzar espadas com ele se ele realmente quisesse poderia ter expulsado Zoro e Perona da sua ilha a qualquer momento que ele quisesse mas não o fez, o Zoro inclusive despertou seu interesse ao mostrar que mesmo sendo mais fraco era bravo e corajoso afinal uma cicatriz das costas é uma vergonha para um espadachim foi uma das poucas vezes que vimos Mihawk sorrir em One Piece creio que Mihawk reconheceu em Zoro quando se encontraram pela primeira vez lá no Baratie não apenas a sua determinação mas também a necessidade de se provar a qualquer custo ele viu em Zoro algo que vivenciou assim como Sirano e Ryuma lutaram uma vez no passado alguma espécie de centelha ancestral que os destinava a batalhar acabou os unindo novamente muito interessante né galera como Mihawk transformou Yoru em uma lâmina negra por seus diversos duelos, toda a sua trajetória como espadachim para ser o maior de todos e muito possivelmente cumprindo o propósito da lâmina Yoru que é dita ser a mais poderosa entre as 12 lindárias pode ser a espada de Sirano eu espero que canonize Sirano como sendo um descendente do Mihawk porque fica muito interessante, muito legal né temos Shusui que já é uma lâmina negra do Ryuma e aqui teremos a espada de Sirano sendo a lâmina negra e Zoro tendo que se provar contra ela muito legal isso, muito interessante né o que você acha? Mihawk pode ser descendente de Sirano? como nascem as lâminas negras? tem alguma teoria diferente do que eu disse aqui? compartilha nos comentários votem no mangão lá no embaixo tá bom? os links estão fixados aqui e é isso, se gostou desse vídeo também deixa um like até a próxima, valeu por assistir fui e aí Legenda Adriana Zanotto